Olá pessoal, tudo bom? Gente, vim... A bebida se coçando aqui? Tá se coçando, vocês vão ouvir um... Não sei, tá barulho. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer vocês pra atmosfera doida que acontece no meio da moda, no meio das tendências, no meio das coisas. O ano 2000 tá aí super vivo, entendeu? Eu estou assim, graças a Deus que não vem essa calça de cintura abaixo pra mim, tipo, né? Não curti muito essa calça de cintura abaixo. Não curti muita coisa, mas eu curti outras e estou trazendo elas pra vocês aqui. Só que eu convido você pra deixar o seu super like nesse vídeo e deixar de enrolação. Eu estou também de unhas pintadas, estou muito feliz, gente, eu piso vermelho porque é o esmalte que eu tenho. Se eu compro vários esmaltes, eu acabo não pintando. Eu não sei porquê, mas eu tenho que comprar um por vez e ir pintando com aquele esmalte. Estou tentando voltar à rotina e eu queria muito falar sobre esmaltes e as minhas unhas aqui na Europa. É a principal diferença que tem no Brasil. Depois de vários anos morando aqui na Europa, eu descobri algumas coisas que eu preciso um dia conversar com vocês, tá? Me conte aí se você já sofreu também com as suas unhas na Europa, se você mora por aqui e tudo mais, comenta aí. Bom, anyway, eu vim trazer os shorts mais absurdos que a dona Shein vende. E eu vou falar pra vocês, eu estou de cara. Eu vim nos principais sites de comunicação aí dos Estados Unidos e tudo mais falando sobre o short polêmico da Shein. Ai, Ana, não ouvi falar sobre isso, gente. Me siga que vocês vão ficar por dentro das tretas, das novidades, tá bom? Esse short deu muito o que falar. As pessoas falam assim, meu Deus do céu, quem usa isso? Quem usa isso? E eu fiquei pensando, isso eu acho que só usa na praia. Foi o único meio, assim, de resposta que eu tive pra vocês. Eu vou tentar colocar uma legging por baixo porque eu não sinto muito confortável em expor a minha intimidade, entende? Assim, né, na internet. Eu estou já mais madura nessas coisas e tudo mais, então eu vou mostrar pra vocês a uma parte da frente. Quando eu vou mostrar a parte de trás minha, eu vou estar de legging, eu vou estar mais, assim, mais confortável pra estar falando dele pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês entendam e vamos ver essas coisas que a dona Shein vende. Ai, gente, vou falar pra vocês. Eu não sei o que dizer, mas vambora, né? Espero que não seja de cintura baixa. Eu comprei eles todos, todos esses shorts, gente, já faz mais ou menos uns 15 dias que eu comprei e chegou super rápido. Eu gosto muito que aqui chega as coisas super rápido e fica assim, empolgada. Ai, Ana, meu Deus do céu. Esse aqui não dá nem pra usar, gente. Eu não sei como é que eu usaria isso, mas esse short aqui é polêmico. Meu Deus. Calma, não vamos começar por ele. Eu vou começar fazendo um degradê, tá? Eu vou mostrar um short aqui no Brasil no ano passado. Ele tava muito famoso no ano passado, no verão passado de vocês aí. Não esse que tá chegando, o outro. Esse short foi muito, assim, usado aí. E ele veio pra cá também nessa temporada, mais ou menos. O Brasil meio que lançou essa tendência que eu vi começando no Brasil e veio pra Europa. E aqui no verão foi muito vivo esse tipo de short. Eu acho ele ridículo. É a minha opinião, tá? Se você usa, ok. Mas essa é a minha opinião. Eu vou ser sincera com vocês. Esse short é feio. Eu não acho ele bonito. Ele valoriza em quem não tem um quadril, assim, muito avatangeado. Não é valorizado. Mas ele é feio. Até fica feio em quem não tem muito. Ele não valoriza. É esse é o ponto. Ele dá um volume, dá um volume. Mas ele não valoriza. Agora vocês vão entender qual short que eu estou falando. Eu comprei esse short aqui que vocês estão vendo na tela. O editor colocou uma foto pra vocês. Esse short aqui, gente, olha atrás como é que ele é. Eu não sei explicar. Mas tem muita venda. As pessoas amam esse short. Eu fico assim... Eu tô olhando aqui as fotos pra vocês terem algum comentário, né? O editor não pode botar isso aqui na tela porque tem imagem das pessoas e tudo mais, né? Tem algumas pessoas que ele fica até um pouquinho bonito, ok. Mas na maioria, assim, não valoriza tanto. É um ponto de vista. E ele é muito, assim, aberto. É um short muito aberto. Eu peguei nele, gente, R$12,75. Aqui na foto não parecia ser tão, né? Mas eu acho que pra pessoas que são... Não sei. Estou aqui dando meus pontos de vista pra vocês. Aqui está o pacote e aqui está o outro pacote. Ai, Dona Chase me faz ocupar cada coisa. Adoro me divertir. Ok. Aqui está o short. O jeans dele aqui em cima, ele é muito bonito. O jeans, assim, mais vintage, essas coisas. Ó, vamos começar por aqui. Ele é bonito, essa parte aqui. Ele é linda. Mas olha isso aqui. Gente. Não have condition. Isso aqui é um short, assim, que tem que usar com meia fina. É se eu fosse usar, tá? Mas eu não consigo usar. Mas se eu fosse usar, eu acho que uma meia fina na praia iria ornar. Me conte aí se você usaria esse short e como você usaria, tá, gente? Vamos pensar aqui no meio... Ele é muito... Eu tenho que provar isso aqui pra vocês. Eu vou provar e vocês vão tirar as conclusões de vocês, tá? Vou botar ele aqui e vocês vão ver na sequência como ele ficou. Ok. Estou aqui com o primeiro short. Gente, eu vou fechar pra vocês verem. Eu estou tentando encaixar na minha cintura aqui pra caber direitinho, tá? Meu Deus do céu. Tamanho L. Ficou super apertada aqui em cima, tá? Gente, agora vocês estão entendendo por que eu estou com leg? Olha isso aqui. Gente, olha como é que ele fica aqui. Aqui, ó, é o meu quaderno. Tipo assim... Não. Olha só, parece toda papada. Não, olha a bunda. Como é que fica? Como é que vocês conseguem usar? Gente, já tem um espelho aqui do lado pra vocês verem. Como é que eu vou usar isso aqui? Não, eu me olho no espelho. Eu fico assim... Como é que eu uso isso aqui? Eu acho que só usaria na... Não, não usaria. Não, não. Na praia, talvez. Não, isso aqui, ó. Deixa tão... Isso aqui, ó. E feia. Gente, olha. Não me confere, entendeu? Não tem a ver com isso de leg, porque eu consigo falar melhor pra vocês quando eu estou confortável. Se vocês não gostarem, gente, conta aí. Mas é que eu consigo dar umas opiniões pra vocês. Olha isso aqui. Pra quem gosta, vai adorar isso aqui. Isso aqui valoriza bastante, dá um quadril, aumenta, tá, fica... Olha aqui, o tamanho dele é muito apertado, tá? A bunda fica horrorosa, entendeu? Olha essa bunda. Não, olha a bunda. Que bunda feia! Não! Você não valorizou. Não gostei. É muito feio. Eu olho pra esse espelho tentando gostar, eu não consigo gostar. Conta, gente. Ele é muito, muito. Que alívio. Não, e pra tirar ele ali. Ele é tipo assim, que a gente tem um quadril maior, é um pouco mais difícil. Olha só isso aqui, a dificuldade. Olha a dificuldade. Não, olha, olha aí. Vou fechar pra vocês verem. Não tem nem marcação. Tem enchei aqui, tem enchei aqui dentro. Não, é um sorriso que ele faz. Não tem condições. Não tem condições. Vamos pro próximo, que o próximo vocês vão ver. Vocês vão ver. Bora, bora. Bom, gente, vocês viram aí, né? Já tiro as conclusões de vocês, já vou avaliando aí, tá bom? E vamos pro próximo short. Eu vou deixar o que vocês estão curiosas pro final. Por favor, assista aqui. Tem coisas aqui que vocês precisam ver. Esse próximo aqui... Próximo, próximo! Esse próximo aqui, ele parece ser o mais confortável que tem aqui. Talvez dê pra usar só ele. Vou tentar, tá, gente? Me dizer ele forte. Tô fazendo suspense pra vocês? Tô. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Oh my god. Não. 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 Definitivamente não. Deixa eu falar pra vocês. Eu peguei o outro no tamanho L, tá, gente? O outro short interior. E esse aqui eu também peguei tamanho L. Mas não, vocês usam XL? Eu uso XL, mas eu tô emagrecendo e as roupas XL. Tô ficando larga em mim agora. Então, eu tô tentando migrar pro L. Vamos ver se vai funcionar, tá? Porque tem um pouco de stretch. Então, talvez ele fique um pouco assim. E também ele é um short. Então, a parte que eu me aperto também, ele vai ficar um pouco servido. Aí tem um bolso escapando aqui. Ai, gente, esses bolsos aqui pra fora, assim. Não sei o que que desvaloriza mais. Eu acho, assim, isso aqui desvaloriza muito. Vou provar, né, gente? É claro. Eu vou provar. Torçam por mim, entendeu? E ele é lindo aqui atrás. Olha que lindo ele é aqui. Ele é muito lindo. Aqui em cima também ele é muito bonito. Meixinha. Ih, meu Deus! Acho que estou assim. Socorro. Mas vamos provar agora, né, gente? Vocês vão ver aí eu provando esse vestido. Esse vestido foi ótimo, né? E essa bermuda foi R$12,75, tá? Bora provar. Bom, gente, vamos provar esse aqui. Eu estou com um feeling que essa bermuda aqui não vai me caber. Ou vai me caber? O que vocês acham? Será que vai caber? Vamos ver. Esse aqui é que marca. Marca Shein, tamanho L. Misericórdia. Senhor, me ajuda. Ok, esse está subindo bem mais fácil que o anterior. Ai, gente, ficou horroroso. Ele é a pintura baixa ainda, não. Ai, que coisa horrorosa. Gente. Não, gente, eu não aguento. Não. Ele coube e ele é a pintura baixa, gente. Isso aqui, o meu ombigo está aqui, tá? Ele ficou ali. Olha isso. Não, deixa eu esconder aqui. Só para deixar um negócio mais bizarro ainda. Esse é o sentido da Britney Spears. Isso do jeans que é referência é Britney Spears, né? Ele é muito confortável. Ele é muito confortável. Não posso negar, gente. Não posso negar. Mas é que ele puxa, a gente fica assim, ó. É só me estica assim. Ele puxa para ficar assim, então tem que ficar assim. Olha os bolsos aqui para fora. Que coisa horrorosa. É muito feio. A bunda daqui está tampadinha, né, gente? Ó. Essa aqui está tampadinha. Ficou até que bonita a bunda, porque tem tecido aqui, ó, que deixa bonito. Mas a frente está muito feia. Para você ficar assim. Eu não aproveito, entendeu? Isso aqui dá para usar, tipo assim. Se eu fosse usar isso aqui, faria um look, tipo, roqueira. Eu estou aqui arrumando isso. Uma espetida bonita. Eu usaria um look roqueira. Uma meia de renda. Aquela que tem, tipo assim, quase colada. Usaria uma blusa, um bode preto. Que colocado aqui para dentro da coisa. Porque eu não gosto de mostrar meu umbigo. Está tudo aqui protegidinho. Gosto de tampar. Aqui eu deixei só para a gente poder ter uma visualização maior. Para ter mais noção. Ficou muito horroroso, porque cortou todo o corpo aqui, ó. Se fosse aqui a blusinha direto. Vamos fazer assim. Assim, ó. Ficaria menos pior, será? Olha a costura da gata. Como pode? Isso vai ser horroroso, entendeu? Horroroso! Me conta aí. A parte de trás foi a melhor. Sério, foi a melhor. Mas esse bolso aqui, não. Está sem pestagem, assim, não. Acho que roupa de festival casaria. Talvez ela ligue embaixo também preto, uma blusa preta, tudo preto. Só que fica estranho também. Não gostei. Mas fica rendada aqui. Uma bota pesada. Bem assim, hard. E um bodizinho bem desenhando o corpo. Uma jaqueta de couro. Acho que ficaria até aqui ok. Ou uma jaqueta colorida também, né? Me conte aí. Eu não gostei disso aqui, não. Bom, gente. Vamos para o próximo. Que esse vídeo aqui existe mais. Esse último aqui. Os zonca. Foi esse que deu o motivo do vídeo. Bora lá ver. Gente, agora esse outro aqui. Esse aqui é o polêmico. Esse aqui. Eu não sei explicar. Esse aqui que gerou o assunto em alta. Ele que gerou o burburinho todo. E eu peguei a lavagem clara. Eu não sei como é que as pessoas vão usar isso. Olha o tamanho do saque que veio. Não é nem da marca que embalagem cheia, né? É tipo... Não, 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 não. Ela desama com a minha cara. Olha essa tanga. Olha essa tanga. É a tanga da Jenny. E ele tem cinco variações, cinco estrelas. Quando eu comprei, não tinha nenhuma variação. E ele também tem na cor preta. Eu acho que assim... Todo mundo gostou desse short. Quem deu nota abaixo aqui? Porque ele é grande. Como que esse short é grande? Anda, talvez aqui no quadril. Talvez. Gente. É a tanga da Jenny. Olha no meio das pernas. Olha isso aqui. Gente. Meu chapéu. E ele é 86% de algodão, tá? É da Emily Bazar. Aqui, ó. O nome da empresa. Emily Bazar. Não é da marca Shein. Eili. Eu tô lendo Emily, gente. Eili Bazar. Ok. Eu tô tentando entender. Gente, é ridiculamente ridículo. Vou provar e a gente vai dar boas risadas juntos. Gente, estou inconformada. Nossa, isso aqui dá pra dobrar que nem uma calcinha, gente. Olha isso aqui. Tipo assim. Pronto. Olharam bem? Agora vocês vão ficar provando ele. Misericórdia. Vamos provar isso aqui. Chegou a hora da tanguinha da Jenny. Atenção, atenção. Gente, isso aqui abriu o botão pra botar isso aqui. Vamos lá. Vestir, né? Botar, anda. Será que vai caber? Não tem nem tamanho. Não cabe. Não vai se caber. Vamos botar devagar. Ups. Meu Deus do céu. Não vai fechar. Fechou. Tá tudo virando aqui. Ai, gente. É muito horroroso. A bunda aqui fica muito desconfortável. Horroroso. Que tanga horrorosa, gente. Eu vou ficar até de lado porque ele fica mais desconfortável. Alô, galera. Não, né? Gente, eu fico imaginando. Aqui, ó. Tudo apertado aqui. Tudo desvalorizando. Não, a bunda. Olha essa bunda. Acho que é essa coisa mais horrorosa que vocês estão vendo no meu canal. Acho que não tem que ter uma coisa que isso. Eu acho, entendeu? Me contem, pessoal, o que vocês acharam? Gente, eu achei horroroso. Super desconfortável. Super. Vamos ver essa parte de análise aqui? Não, olha essa partezinha aqui de baixo. Assim, as coisas balanceadas. Viram bapapá. Eu achava que ele ia ficar aqui. Mas ele não chegou, entendeu? Se você usaria isso aqui, conta pra mamãe. Olha aqui. Ela está olhando. Está grelhoso. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Terem dando uma risada. E comente aí se vocês entrariam nessa tendência ou não. O que vocês acharam. Vocês eliminariam qual deles. Qual deles vocês jamais usariam. Qual deles vocês arriscariam usar, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui. Amo vocês. E é isso, gente. Essas são as novidades de hoje, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até a próxima. Uhul. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.